Bom, na aula de hoje vamos estar vendo então a questão das linhas de transmissão, como que a gente trata os modelos de sequência positiva, negativa e zero, como que a gente descobre eles e como que eles vão estar ali atuando no sistema elétrico de potência. Então, uma introdução sobre as linhas de transmissão é o elemento mais vulnerável do sistema elétrico, porque é o elemento que tem maior comprimento, as linhas elas tem comprimentos quilométricos, então elas estão mais sujeitas a todos os possíveis defeitos, é o elemento mais vulnerável do sistema elétrico. Os curto-circuitos ocorrem principalmente nas linhas de transmissão, geram a maior parcela da impedância que limita um curto-circuito, justamente pela extensão, pela quantidade desses condutores, principalmente no sistema de distribuição, onde o curto-circuito ocorre numa distância muito grande do gerador. Aqui o sistema de distribuição está, aqui onde a gente tem o centro de carga, de consumo, então a distância até o centro de geração é muito grande, então a impedância é limitada principalmente pelos condutores. A sua característica indutiva aumenta ou aumenta o nível de tensão em que operam? Então, aqui eu tenho as defasagens típicas das correntes de curto-circuito, de acordo com o nível de tensão, então quanto menor o nível de tensão, por exemplo, 7,2 a 23 KV, menor vai ser a característica indutiva da linha. Seria, por exemplo, esse cara aqui, onde o X é menor aqui, o R é constante nos três, e à medida que eu vou subindo o nível da tensão ali, de operação da linha, a característica indutiva começa a subir, embora o R não varie. Então, se a característica indutiva começa a subir, a defasagem da tensão, o ângulo da impedância, ele começa a abrir, a aumentar. Significa que a corrente vai ficando cada vez mais atrasada, a linha vai ficando cada vez mais indutiva, até aproximadamente 85 graus, porque 90 nunca vai chegar, afinal de contas, aqui eu sempre vou ter uma parcela resistiva. Então, esse ângulo aqui, ele nunca chega a 90, ele pode chegar muito próximo disso, mas nunca chega a 90. Aqui, então, a gente tem um exemplo de um dos modelos de linha de transmissão que se adota, que é o modelo aqui, com os parâmetros concentrados aqui, onde tem toda a impedância da linha concentrada nessas representações, nesses dois capacitores, que é a capacitância entre a linha de transmissão e o solo, que ela é dividida aqui em duas partes, e a impedância séria, que tem uma parte resistiva e uma parte indutiva. Então, existem outros modelos que não consideram essa capacitância, por exemplo, linha de transmissão mais curta, você teria só essa parte aqui, essa impedância séria aqui, e quanto mais curta a linha de transmissão aqui, então menor vai ser a característica indutiva. Se você pensar ali num sistema de distribuição, ali, por exemplo, tem a característica resistiva, ela começa a ficar maior, a indutiva é menor, mas na medida que eu aumento o nível de tensão aqui, de operação da linha, ou aumento o comprimento dessa linha aqui, a característica indutiva da linha, ela sobe, né? E linhas muito longas, né, linhas de transmissão, geralmente a gente tem esse modelo aqui, onde tem a capacitância, né, entre a linha e o solo e a impedância séria. Então, o primeiro ensaio que a gente vai ver, tá? O side de impedância de sequência positiva da linha de transmissão, é simplesmente aplicar um curto circuito trifásico aqui na linha, né, com a sequência positiva, que por convenção é a sequência ABC, e as correntes que circularem aqui, se a gente pegar a tensão de uma das fases aqui, a corrente de uma das fases aqui, dividir, né, a tensão pela corrente, a gente obtém a impedância de sequência positiva da linha, né? Se vocês analisarem, isso nada mais é do que a própria impedância normal da linha, né, porque eu tô curto-circuitando ela, a única impedância que vai ter pra esse curto-circuito é a própria impedância da linha, né, então, por isso que a gente diz que a impedância de sequência positiva, ela representa única e exclusivamente a própria impedância normal da linha. Obtido, então, através de ensaios ou de cálculos, se a gente obter através de cálculos, eles levam em conta as características físicas do condutor, e a disposição geométrica deles ao longo da linha, né, que pode influenciar ali nas características da parte da indutância dos condutores, né. Então, aqui, como o sistema, ele é um sistema equilibrado, né, eu tenho três alimentadores aqui com as mesmas características, a soma fasorial aqui dessas correntes aqui, ela vai ser nula aqui no final do alimentador, né. Se tivesse alguma possibilidade de retorno, né, de neutro, alguma coisa, não haveria corrente, porque aqui o sistema, ele fica equilibrado. E outra coisa importante é que a impedância de sequência negativa, né, se eu aplicar a sequência ACB aqui, né, que é para simular as condições de sequência negativa, eu teria exatamente a mesma impedância, porque a linha é um componente passivo, né, não tem atuação ali de forças eletromagnéticas ali que possam estar simulando uma impedância assim como tem no gerador, né. Por isso que no gerador lá tem diferença entre a impedância de sequência positiva e negativa. Já nos transformadores, ou nas linhas aqui, que são componentes puramente passivos aqui, a impedância de sequência negativa vai ser exatamente igual, né. Então aqui tem o modelo representado para uma fase. Aplica aqui as tensões, aqui na sequência positiva e depois negativa, e aplica um curto aqui no final da linha. Uma das técnicas, tá, para manter o equilíbrio da impedância da linha, são usados condutores de mesmas características e igualmente espaçados, mas também é feito a transposição, tá. Então também usa a transposição para compensar desequilíbrios de campo magnético entre os condutores das fases, cabo de cobertura, ferragens das torres, né, de transmissão e o solo. Assim a transposição equilibra a linha entre as barras inicial aqui e a barra final, né. Então aqui tem um esquema aqui, né, do que seria a transposição de uma linha de transmissão, né. Então já a impedância de sequência zero, tá, ela não vai ser igual à impedância de sequência positiva e negativa pela questão do retorno, da corrente, né, como ela pode retornar ali por diversas, diversos caminhos até chegar na fonte, né, que originou, no curto-circuito, na subestação, ela pode, ela retorna por vários caminhos, logo a impedância, ela não é, de sequência zero, ela não é uma impedância muito trivial, né, muito fácil ali de ser calculada. Então, pra simular as condições de sequência zero, a gente tem correntes iguais em módulo e nas três fases. Retorno pode ser pelo terra, né, cabo de cobertura, também conhecido como cabo de guarda, né, que acompanha as linhas de, que acompanha os alimentadores nas linhas de transmissão, sempre seguindo o menor caminho entre o ponto de defeito e a subestação, né. Em rede de distribuição, retorno é pelo solo ou pelo neutro, né, porque não tem esse cabo de guarda, né, de cobertura. E como a corrente pode percorrer vários tipos de solo com diferentes resistividades, então, uma das técnicas que se utiliza é utilizar o valor médio da resistividade, né, pra achar o valor ali da parte da resistência que vai ter quando a corrente retornar pelo solo. Então, por isso que eu disse que não é uma impedância ali muito fácil, né, que envolve ali, às vezes, diversos tipos ali de solos e resistividades diferentes. Aqui tem uma imagem, né, do campo magnético formado, que tem um alimentador trifásico, né, as correntes aqui nas três fases entrando na página, né, elas vão estar em... essas correntes vão estar em fase e, do mesmo modo, logo o campo produzido por todas aqui vai se somar, né, por cada uma delas. Se eu aplicar a regra da mão direita, vocês vão ver que o campo, ele gira aqui ao redor nesse sentido, né. E o cabo de cobertura, né, que fica ali em cima, também parte da corrente vai retornar por esse cabo, por isso que aqui tem o símbolo da corrente saindo, né, da página. Aqui as três correntes entrando, né, no alimentador trifásico, e aqui a corrente saindo. Aqui, então, tem a imagem que mostra melhor aquilo que eu falei, né, dos diversos caminhos ali que a corrente de sequência zero pode voltar. Então, se tu imaginar aqui a subestação, tá, nesse quadrado aqui, ela vai estar alimentando com as componentes de sequência zero, né, o curto-circuito. Então, a gente vai ter o alimentador trifásico aqui, né, representado nesse diagrama unifilar. Vai ter as correntes três e zero aqui, seguindo até o ponto de defeito, né, que é esse ponto aqui. Aí, do ponto de defeito, né, que é próximo à cidade, ao centro de carga, parte dessa corrente vai voltar aqui, pelo cabo de cobertura, né, que acompanha ali as linhas de transmissão nas torres. Parte vai voltar pela terra ali, na parte da terra que fica embaixo, das linhas de transmissão aqui, pelo efeito da interação entre os campos magnéticos aqui gerados por essas correntes, três e zero, e o solo, né. Então, vai haver uma indução de correntes que vai voltar pelo caminho imediatamente abaixo, né, das linhas de transmissão. E também vai ter uma parte da corrente que vai retornar pelo caminho mais curto, né, do solo aqui até a subestação, que é chamada de I, de corrente I liberada, né, ou I terra liberado. Então, aqui tem três possibilidades, né, de retorno do... A amostra das três possibilidades de retorno, né, corrente de defeito aqui que sai, né, do alimentador trifásico na linha de transmissão e volta, então, até a subestação, né, até o ponto de... Tu tem aqui um transformador aterrado aqui, né, na linha... na subestação. É desejável, então, que a maior parte da corrente retorne e volte pelo cabo de guarda, né, porque o cabo de guarda, ele tem uma impedância aí mais conhecida, né, que é melhor determinada, não depende de resistividade de solo nem nada. Então, pra te ter um melhor... uma melhor precisão ali da tua impedância de sequência zero ali, né, da linha de transmissão, seria desejável que a maior parte retornasse pelo cabo de retorno, né, o cabo de guarda, aliás. Assim, usa-se um cabo com baixa impedância, né, procura-se utilizar um cabo com a menor impedância possível e também uma outra técnica que utilizam pra diminuir mais ainda a impedância desse cabo é aterrar esse cabo ao longo do percurso da linha de transmissão. Então, o cabo de guarda, ele vai ser aterrado, né, periodicamente ali, de... 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 de determinada distância, né, de distância em distância, ele vai ser aterrado pra conseguir estar diminuindo a impedância dele, né. A impedância de sequência zero também pode ser levantada por uma edição direta executando o esquema apresentado nessa figura, onde a gente coloca aqui, né, simula as condições de sequência zero, a mesma fase aqui, alimentando as três fases do alimentador, vai ter a mesma corrente zero percorrendo aqui e aqui o retorno está mostrado aqui só pelo solo, né, pode ter um solo que tenha quilômetros de distância entre a subestação aqui, onde está o gerador, né, está gerando o curto-circuito e aqui o local do curto, né. Mas também poderia ter o retorno pelo cabo de guarda, assim como eu falei antes, né, aqui está representado só o solo. Então, dá pra ver que a impedância de sequência zero da linha, ela depende da impedância própria da linha, né, até o ponto de defeito e também depende da impedância dos caminhos por onde ela retorna, que pode ser o solo e a impedância do cabo de guarda, né. Então, a diferença entre as impedâncias de sequência positiva e negativa é que as impedâncias dessas sequências ali para os cabos eram só as impedâncias dos próprios alimentadores aqui. Enquanto que a impedância de sequência zero aqui, né, das linhas, ela vai envolver não só a impedância das linhas, mas também todas as impedâncias de todos os trajetos por quais essa corrente voltar. Então, se eu fizer aqui Z, a impedância ali de sequência zero vai ser igual a E, né, essa tensão aqui, dividido por I zero, né, porque eu quero um modelo para uma fase, né, então eu divido por 3S zero e sim por I zero. Então, na próxima aula a gente continua, tá, por essa aula é isso, e é isso aí, valeu!